Nos últimos anos, os donos de animais de estimação têm se preocupado cada vez mais com a saúde dos pets. E com o aperto financeiro durante a pandemia e a inflação, que atingiu até a ração dos animais, um plano de saúde para pets tem sido uma forma de economizar e reforçar o cuidado com os bichinhos de estimação. A família da advogada Nadia Lobão já tinha duas porquinhas da Índia e queriam muito um cachorro. Foram na feira de adoção e os filhos se apaixonaram pela Cristal. Para a Nadia, que já usou os serviços do plano de saúde com a Cristal, saber que pode contar com a cobertura do plano dá uma certa tranquilidade. A gente sabe que os custos com clínica veterinária, com assistência médica ou internação são altos. Para quem tem pet sabe que os custos não são baixos. Então é uma tranquilidade a gente saber que lá tem esse convênio, tem esse suporte e realmente tem valido a pena. Nós já temos o plano há oito meses e a Cristal já usou. Um dia, recentemente, ela machucou a patinha, nós levamos, fomos muito bem atendidos e ela foi atendida pelo convênio. E foi excelente. Então, eu como tutora, eu indico porque é uma tranquilidade que você tem. A diretora comercial do plano de saúde Pet Mais Vida, na unidade São Luís do Maranhão, Nábia Neves conta que é como um plano de saúde do ser humano. Assim como o plano humano, o pet recebe uma carteira, então pode ser atendido na rede credenciada. Tem a cobertura de consultas, exames e vacinas. Também temos planos com cobertura de banho e tosse higiênica, atendimento 24 horas, internação, exames de imagem e mais procedimentos. Temos mais de mil clínicas credenciadas em todo o país e estamos presentes em 15 estados brasileiros. São diversos tipos de planos com coberturas variadas para os animais, mas antes de contratar um plano de saúde para o pet, o tutor deve conferir que tipos de exames e quais procedimentos são cobertos, além de verificar qual é a abrangência da rede credenciada. E, independentemente da adoção de planos de saúde, os bichinhos devem ser levados ao veterinário periodicamente, mesmo que não apresentem sintomas, justamente para evitar problemas de saúde. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.